Bom dia, estudos da 8ª, mais uma aula de aula aqui, eu sou o professor Ed, bem-vindo para uma aula de inglês. Como assim, professor Ed? É uma aula de história. Bom dia, oitavo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de história. E hoje nós temos um convidado aqui bastante especial, o professor Ed, de inglês. Olá, Prô. Olá, tudo bem? Pode traduzir agora tudo o que você falou? Não, eu falei bom dia, professor Ed, de inglês, porque eu falo toda aula, é o costume, Jana, desculpa. Ah, está bem. O professor Ed, ele estará conosco aqui na mediação do chat, ele vai contar um pouco da experiência dele, ele já lecionou em escolas dos Estados Unidos, da América, e ele vai contar um pouco da experiência dele. Vamos conversar aqui com o professor Ed durante a aula, ele vai mediar o chat junto com vocês. E temos também uma participação bastante especial lá de rancharia. Vou chamar aqui o professor Cláudio e as suas estudantes, as suas alunas, eles vão se apresentar para nós. Bom dia, professor Cláudio. Bom dia, professora Janaína, bom dia a todos vocês, centro de mídia, toda a rede pública do Estado de São Paulo. Cláudio Oliveira, professor de História, na Escola Estadual José Jorge, da cidade de Rancharia, Diretoria de Ensino Regional de Tupã. Temos aqui, hoje temos aqui a minha aluna do oitavo ano A, a Flávia, que vai se apresentar. Olá, me chamo Cláudio Alexandre Abraço, tenho 13 anos e sou da Escola José Jorge. E a? Olá, sou a Maria Júlia, bom dia a todos, estudo na Escola José Jorge, aqui na cidade de Rancharia, interior de São Paulo. Ok, estamos à disposição de vocês para essa aula de hoje, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente a participação de vocês aqui na nossa aula. Então, a dinâmica vai ser assim, ó, nas interações, eu vou chamar o chat, o professor Ed vai ali colher as informações do chat e depois nós vamos mandar para a Rancharia e as meninas vão responder também. Então, elas estão participando com o link ao vivo, vocês aí estão participando no chat e vamos fazer a nossa aula acontecer desta maneira. Vou ler, então, a habilidade, vou convidar o professor aqui, Ed, para fazer a leitura da habilidade da aula de hoje. A habilidade 25, caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos da América e América Latina no século XIX. Objetivo, contextualizar aspectos diferentes dentro da relação entre os Estados Unidos da América do Norte com a América Latina no século XIX. Muito bem, então em qual contexto histórico nós estamos? Pessoal, ó, nós já estudamos a América Latina, os processos de independência, nós já estudamos o Brasil, primeiro reinado, segundo reinado, independência do Brasil, já estudamos todos esses períodos. E agora nós vamos olhar para a América do Norte, Estados Unidos. Em qual contexto nós estamos? Estados Unidos, século XIX, Estados Unidos já é, as 13 colônias já estão independentes da Inglaterra. A Inglaterra já, inclusive, reconhece Estados Unidos como uma ex-colônia. E, neste momento, os Estados Unidos começam o seu processo de expansão territorial. E é aí que nós estamos, neste momento de expansão territorial. Como que os Estados Unidos vão adquirir essas novas terras? Vocês já ouviram falar da Corrida para o Oeste, Corrida do Ouro? Então, como que os Estados Unidos vão ampliar as suas fronteiras ao Oeste, chegando até o Pacífico? É sobre isso que nós vamos falar hoje, está bem? Então, como de costume, vou deixar aqui uma questão disparadora, para que vocês comecem já a entrar nesse clima aí, desse processo de abertura das fronteiras norte-americanas para o Oeste. Na tela para vocês, olha lá. Reflita sobre a frase, América para os americanos. Como seria isso em inglês? América for the Americans. Muito legal. O autor dela, o presidente James Morrow, se refere a todos os americanos. Lembrando que nós estamos aqui, ó, identificando a relação dos Estados Unidos com a América Latina, neste processo de expansão territorial. Então, vou deixar dois minutos para vocês. E na volta, o professor vai ler aqui o chat e nós vamos também voltar para a rancharia. Dois minutos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Voltamos, então agora nós vamos lá para a rancharia, o professor Cláudio, as meninas elas vão responder a esta questão disparadora e depois vamos para o chat aqui com o professor Edis, tá bem? E aí, professor Cláudio, quais são as respostas das suas alunas? Então, professora, quem vai dar essa resposta aí é a Maria Júlia, tá? Vamos lá, Maria. Os americanos acreditavam que eles eram os únicos competentes para resolver todos os conflitos de toda a América Latina. Eles não respeitam as autonomias dos outros países. Olha, muito bem. O professor quer fazer alguma contribuição com essa resposta? O professor quer contribuir com a... Então, nesse sentido, a gente pode dizer que até uma doutrina do povo norte-americano, eles aprendem isso nas suas famílias, eles aprendem isso na igreja, eles aprendem isso na escola durante todo o decorrer da sua vida. De que realmente eles são o povo escolhido por Deus para suprir, para gerar qualquer tipo de interesse aqui no nosso continente. Exatamente. Inclusive, já que o professor Cláudio já entrou nessa questão aí do destino manifesto, né? Nós vamos fazer a leitura, então, do caderno do aluno, onde nós temos um texto que fala do destino manifesto. As respostas das meninas estão corretas, perfeitas as respostas. E aí, professor Ed, você localizou alguma resposta no chat sobre essa questão? Sim, até me assustei porque nas aulas de inglês as respostas são bem curtas, né? Essas são bem grandes, né? Então, olha só. O professor Rafael já falou também no destino manifesto que os americanos, eles acreditam que eles foram escolhidos por Deus, né? E aí, a professora Rafael também não se refere a todos os americanos, apenas os norte-americanos, né? O João fala que resume o imperialismo estadunidense na América Latina. O professor Silvio fala do Big Stick, que refere ao estilo de diplomacia usado pelo Roosevelt como corolário de doutrina moral. Perfeito. Então, assim, as respostas estão corretas. Falaremos durante a aula aí sobre o Big Stick, doutrina moral e o destino manifesto. Então, eu gostaria, assim, que o professor Ed falasse um pouco sobre a sua experiência. O professor Ed, ele já lecionou em escolas dos Estados Unidos e ele tem uma experiência muito interessante para falar para nós aí sobre essa questão do destino manifesto norte-americano, né? Que o norte-americano, ele se coloca, de fato, é uma ideologia que aconteceu e o norte-americano, ele se colocou aí como o grande protetor da América toda. Então, ele queria ter toda a hegemonia. E para justificar, ele controlar toda a política, a economia de toda a América, ele disse que Deus os predestinou a isso, né? E eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso, na sua relação como professor lá nos Estados Unidos. A gente tem uma, aquela relação, assim, nos Estados Unidos você percebe que existe uma organização muito grande, né? É um país, assim, até pela questão colonial, né? Que eles, a colônia dele foi diferente da nossa, né, Gil, né? Sim. Foi de povoamento. De povoamento. De povoamento, né? Então, e a gente percebe também que, desde os puritanos, né? Eles têm essa coisa do povo escolhido por Deus, né? De proteger ali a América e tem a ver com o destino manifesto, né? Sim. E aí, já fala um pouquinho, Duda, Gil? Ah, fala. Eu tenho, eu assim, eu sou péssimo de história, já falo, já deixo claro isso, porque eu sou daquela época antiga que não existia um currículo ainda, né, Gil? Então, os professores, eles não seguiam muito uma... Então, a gente acabava ali no Brasil, ali, Brasil colônia, e ficava naquilo até o final do nono ano, né? Depois, no médio, voltava. E aí, tem um quadrinho, chama Manifesto do Destino dos X-Men, né? E é a história dos X-Men, que eles vivem em Nova York e eles vão morar na Califórnia. E eu não sabia por que chamava o destino do manifesto, né? Aí, eu fui entender só semana passada, quando a Janaína me convidou para essa aula. É verdade. Então, essa é a expansão. E aí, nós falamos sobre a Califórnia, que já já vou falar também no texto. Então, vamos parar, fazer uma leitura compartilhada. Olha lá. Professor, pode ler para mim, por gentileza? O Destino do Manifesto. Os Estados Unidos e América Latina, uma das justificativas dos norte-americanos para vigiar a América Latina e, consequentemente, garantir os seus interesses econômicos e políticos no continente. Assim como os europeus justificavam suas ideologias com o slogan O Fardo do Homem Branco, Os norte-americanos acreditavam que estavam predestinados a acabar com as supostas raças fracas e transformar, possivelmente, toda a humanidade em anglo-saxônica, seguindo os seus principais líderes, Josiah Strong, de 1897 a 1916. Isso. Até essa parte do texto, então, ele está explicando o quê? O Destino do Manifesto é uma ideologia que justifica a interferência dos Estados Unidos nas questões políticas, econômicas e sociais de toda a América. E esse último que o professor leu, que é o Joseph Strong, ele era um militante protestante e ele pedia por justiça social, entre outras coisas. Mas ele corrobora aí uma tese de que o homem anglo-saxão é a raça superior. Quem são os anglo-saxões? São aqueles que têm... são países com língua inglesa e que falam inglês e tem aí uma... que tem uma raiz histórica ligada aos britânicos. Então, Joseph Strong, ele diz isso, né? Eu já estou misturando que Joseph Strong... Acho que é Josiah Strong, mas a gente tem que verificar depois. Josiah Strong. Então, ele diz que o homem anglo-saxão, branco, que fala o inglês, esse sim é a raça pura. E como raça pura, ele tem o dever divino de levar civilização para todo o mundo. Isso está aí na pauta do imperialismo. A Europa está tomando parte da África, começa a partilha da África, e os Estados Unidos aqui, ele responde ao imperialismo desta maneira. É, acho interessante isso quando eu li o fardo do homem branco, porque é assim, aqui no Brasil eu sou considerado branco, mas nos Estados Unidos eu não sou considerado branco. Por quê? Porque existe o conceito de branquitude está relacionado com ser anglo-saxão. Você tem que ser anglo-saxão. Ou seja, para você ser branco nos Estados Unidos, você tem que... Opa, desculpa. Para você ser branco nos Estados Unidos, você precisa ter nascido lá, ter a descendência anglo-saxã e ter crescido falando inglês. Então, você tem que ter essa descendência. Então, é muito interessante isso, porque o brasileiro se acha branco, mas para eles não. Tanto que chega, tem um senhorzinho americano que chegou para mim e falou assim, You brown people, if you work hard, you can pass as white. Então, você, marrom, ou castanho, que eles quiserem, se você se esforçar bastante, você passa por branco. Ele achou que fosse um elogio, assim, né? Ele achou que você estava te elogiando. É, estava elogiando, porque se eu me esforçasse bastante, o que podia ser que nem ele. Mas sabe que aqui no Brasil também, quando eles dizem assim, Ah, você nem é tão, no meu caso, você não é afrodescendente, você nem é tão escuro assim, você é até meio branquinha. É como se eles também estivessem me elogiando, né? Tanto que quando nós falamos negro, preto, as pessoas acham que estão ofendendo, mas na realidade não é uma ofensa. É, de fato, uma raça, uma cor, não tem ofensa nisso, né? Acho que não tem um elogio, pior que até eu tenho familiares que costumam falar isso, né? Ah, mas a pessoa é branca por dentro. Falei, gente, isso é horrível. É verdade. E tudo isso que o professor aqui relatou, da experiência dele lá nos Estados Unidos, nós precisamos lembrar que faz parte também de um contexto histórico que vai acontecer aqui no Brasil, que é a eugenia, que está acontecendo agora nos Estados Unidos, século XIX, onde nós estamos nesse momento. E no século XIX existe essa ideia do destino manifesto do homem branco que vai levar a civilização para toda a América. E por que essa ideologia, né? Por que que precisou dessa ideologia? Para justificar todo o massacre dos indígenas norte-americanos. 70% dos indígenas norte-americanos irão desaparecer. E o restante vai ficar ali excluído. O oeste americano, o que acontece? O oeste americano era uma parte, um território que não era explorado pelos ingleses. Então, lá nos Estados Unidos ainda era colônia inglesa, tinha ainda as 13 colônias. Os ingleses não exploraram essa parte oeste, porque lá tinham muitos índios. Então, para não criar nenhum conflito com os indígenas, os ingleses não exploraram essa região. Mas, quando os Estados Unidos se tornam independentes, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos e se afastam, deixa de ser uma colônia inglesa, aí aqueles colonos norte-americanos vão começar a expandir para o oeste. E lá eles vão encontrar ouro. Mas, já já eu falo disso. Vamos voltar para o texto. Olha lá, pessoal. Então, nós paramos ali. A expansão... Pode ler, Pro? Sim. A expansão norte-americana ocorreu em duas grandes frentes. A primeira aconteceu com a ampliação das fronteiras do Atlântico ao Pacífico, pela compra ou conquista de terras. A segunda, com a política imperialista na América Latina, visando a exploração de riquezas minerais, como empresas mineradoras no Chile e na Bolívia, a exploração petrolífera no México e na Venezuela, as empresas açucareiras em Cuba. A criação da República do Panamá foi outro exemplo da política imperialista norte-americana nas Américas. Muito bem. Então, estamos falando aí de uma política imperialista norte-americana. Estados Unidos, ele está ampliando fronteiras. Estados Unidos está com crescimento populacional despontâneo como grande potência da América. Então, ele está ampliando territórios. Eu preparei aqui para vocês um mapa mental para explicar melhor essa questão da expansão. Dá uma olhadinha. Lá a tela para vocês. Então, a ampliação das fronteiras do Atlântico ao Pacífico. Vamos lá. Nós temos um processo anterior, que é o Independência das Treze Colônias. Não vou me aprofundar nesse assunto. Deixo aí como uma sugestão de pesquisa. Na sequência, crescimento populacional e econômico norte-americano. Marcha para o Oeste. Bom, na Marcha para o Oeste, os Estados Unidos, ele vai ampliar a sua fronteira, comprando da França, a Louisiana, da Espanha, a Flórida, da Rússia, o Alasca. E aí tem uma política chamada Homestead Act, que é de Abraham Lincoln, uma lei de povoamento. Ou seja, Abraham Lincoln vai fazer como se fosse uma reforma agrária. Então, essas terras do Oeste que não estavam sendo ocupadas, o governo vai incentivar a venda dessas terras a preços baixíssimos. Então, as pessoas vão ocupar o Oeste. E a única exigência do governo é que essas terras fossem habitadas e cultivadas por cinco anos. Aí, na sequência, nós temos aí conquista. Então, os Estados Unidos, ele compra algumas terras, o governo incentiva aí o Homestead Act, o Abraham Lincoln, o povoamento dessas regiões a oeste, mas algumas partes foram conquistadas. Nós temos aí o período da Guerra México-Americana, onde o Texas, ele é anexado aos Estados Unidos, com o tratado de Guadalupe Dalgo. Estados Unidos tem um período aí de guerra entre o México e os Estados Unidos. o México vai perder o Texas para os Estados Unidos, nesse tratado de Guadalupe Dalgo, onde os Estados Unidos, ele compra a parte do México, mas isso fica, na realidade, numa situação bastante precária para o México. E Corrida do Ouro, que foi nesse período de 1846, 1848. O que acontece aqui? Agora sim, chegamos na Califórnia e no Novo México. Bom, a Califórnia, ela era um território mexicano, mas tinha ocupação norte-americana, de militares norte-americanos no México, ali na Califórnia, aliás. E na Califórnia foi encontrado ouro. Quando encontraram ouro na Califórnia, aumentou a densidade demográfica naquela região, ou seja, as pessoas começaram a ir aos montes ali para a Califórnia. E os Estados Unidos, então, ele vai tomar a Califórnia do México. Lá é encontrado muito ouro. Ao redor ali da Califórnia, o que acontece? Chega o progresso, muitas pessoas, crescimento demográfico, nós temos crescimento econômico, o pessoal começa a chegar, vem muitos estrangeiros para a Califórnia, e nós temos o crescimento dessa região. Então, dessa forma, os Estados Unidos já estão ampliando as suas fronteiras, está chegando no oeste, ele consegue, inclusive, se aproximar mais do Pacífico. Nós temos o crescimento através de compras de territórios, conquistas, guerras, e agora a Corrida do Ouro, Novo México e Califórnia se anexando ao território norte-americano. E aí, Pro? É muito interessante, porque a Califórnia, que é quando vocês forem para a Califórnia, eu falo, se um dia vocês forem, não, quando vocês forem para a Califórnia, vão perceber que ela é muito mais diversa. Então, até as questões de conflito, que são muito comuns nos Estados Unidos, conflitos sociais, conflitos de relação de gênero, na Califórnia, as pessoas têm uma tolerância muito maior. Talvez, agora eu consiga entender, Jana, que é porque tem uma questão histórica aí, da diversidade mesmo, das pessoas, a questão da migração ou imigração, as pessoas vêm para lá. E você me lembrou, falou da Corrida do Ouro, me lembrou da história do tio Patinhas. As histórias do tio Patinhas, ele vive na Corrida do Ouro também, né? É verdade, ele está nesse contexto também da Corrida do Ouro. E, então, como o professor aqui explanou conosco, realmente, tudo que nós vivenciamos na atualidade são permanências históricas de processos que aconteceram nesses países. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma questão na tela. Olha lá, análise de fonte iconográfica. Na cena, uma mulher angelical está segurando um livro escolar e voa em direção ao oeste. Agora, observem o cenário e façam uma reflexão sobre o significado dessa obra. Darei três minutos para que vocês façam aí uma reflexão. Observem bem essa imagem, para onde essa mulher está indo e o que está atrás dela, o que está na frente, o que ela está segurando. Qual a relação dessa imagem com o destino manifesto, com a Corrida para o Oeste e com essa expansão de territórios norte-americanos. Então, eu falei três minutos, né? Três minutos, aguardamos as respostas. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Maria Júlia, você tem alguma coisa a acrescentar no comentário da Flávia? Como podemos perceber, tem uma mulher angelical sobrevoando, representando os Estados Unidos, indo ao rumo oeste, com um livro para reeducar os selvagens, que no caso era a população indígena, levando o fio de telégrafo, levando a evolução, mas eles acabaram sendo massacrados. Isso, com relação aos povos indígenas do oeste. Houve, sim, esse desenvolvimento, houve o progresso, porém, às custas de muitas vidas. Não é? É, realmente, e assim, além de muitas vidas indígenas, é importante lembrar também que os Estados Unidos, ele está justificando a interferência na política de outros países, né? Através da editora, essa ideologia do destino manifesto. E aí, Pro, o que você encontrou aí no chat de respostas para nós? Eu vou colocar os que colocaram o nome dos alunos, né? Para a gente valorizar aqui nossos estudantes. A Pro, Sônia Regina, ela falou que os alunos do oitavo, da Gabriele, parece que eles querem expandir seus territórios. Aí, o aluno Eduardo, aluna Yandra, responderam o que significa civilização, alunos do Carlos Eduardo. O Eric, do aluno, aluno do professor Rodrigo, da escola Celso Gana. A mulher representa os Estados Unidos, levando consigo os habitantes e os avanços para o Oeste. O Ricardo respondeu, a mulher representa o destino manifesto e a cena que parecem pessoas correndo para o Oeste a fim de tomar posse das terras que o governo liberou. Muito bem. Então, vamos ver aí a devolutiva desta questão na tela para vocês. Olha lá. Então, Progresso Americano, 1872, de John Gaste. John Gaste? Acho que é Gaste mesmo. Gaste, John Gaste. Essa pintura é uma representação alegórica do destino manifesto. Na cena, uma mulher angelical, algumas vezes identificada como Colúmbia, que é uma personificação dos Estados Unidos no século XIX, ela está segurando um livro escolar e leva a civilização para o Oeste, com colonos americanos prendendo cabos telegráficos. Por outro lado, povos nativos e animais selvagens são afugentados. Então, atrás da mulher, tudo claro, porque ali está a civilização. Então, ao fundo, vocês vão ver algumas embarcações, tem aí o trem, o telégrafo, e ela está levando um livro escolar. E à frente da mulher, tudo escuro. Abaixo, vocês vão ver os indígenas que estão sendo afugentados. E, mais para frente, alguns colonos que estão ali trabalhando a terra. É uma alegoria para justificar o destino manifesto. E aí, nós temos a doutrina Moral. Doutrina Moral. O seu pensamento, ele consiste em três pontos. A não criação de novas colônias nas Américas. A não intervenção nos assuntos internos dos países americanos. A não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus, como guerra entre países e suas colônias. Então, a doutrina Moral, que é dessa frase, América para os americanos, ele diz o seguinte. Não queremos interferência dos europeus aqui nos assuntos americanos. Os americanos não vão participar de nenhuma guerra dos europeus. Nós estamos no momento aqui da história pós invasões napoleônicas lá na Europa. Então, a Europa está se reorganizando através do Congresso de Viena. E esse Congresso de Viena vai criar um exército, que é o Exército da Santa Aliança. E esse Exército da Santa Aliança vai fazer com que países da América Latina, que estão tentando ficar independentes de suas colônias... Deixa eu refazer tudo o que eu falei aqui. Que eu falei demais, não falei nada. Vamos lá. O Exército da Santa Aliança vai interferir nos processos de independência das Américas. E aí a doutrina Moral diz o seguinte. Não, não queremos interferência de ingleses, europeus, aqui no nosso território. Aí vem essa frase, América para americanos. Essa é a doutrina Moral. Mas ela justifica também a forma como os Estados Unidos vai criar um pan-americanismo, os Estados Unidos sendo a grande potência dentro da América. E somente os Estados Unidos vão poder interferir nesses processos de dependência das Américas. Acho que agora ficou claro. Eu achei muito interessante a hora da Colômbia. Eu lembrei da Colômbia, que tem a Colômbia distribuída de cinema. E hoje, como é que a gente tem essa expansão americana? Pela cultura. É verdade. Então, você tem uma produtora de cinema que se chama Colômbia, ela aparece no começo dos filmes. E aí o cinema hoje vai para o mundo inteiro e a gente acaba absorvendo a cultura americana. Até pelo nosso vestuário, o modo de agir, a alimentação. É verdade. E olha só, através da doutrina Moral, os Estados Unidos se colocam como potência aqui na América. Só que ele não quer que os europeus se intrometam nos assuntos das Américas. Mas quem que vai se intrometer nos assuntos das Américas? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a apoiar processos de revoluções aqui. Então, o processo de revolução de Cuba, Nicarágua, entre outros. Os Estados Unidos vai apoiar esses processos de independência. Em detrimento dos poderios europeus. Vou deixar na tela, então, uma questão para vocês. vai como sugestão de atividade. Eu deixei respondendo o chat, mas vamos deixar como sugestão de atividade. América para os americanos. James Morrow. Pensando no contexto histórico do século XIX, nas relações entre Estados Unidos e os demais países da América, qual o significado dessa frase dita por James Morrow? Então, no começo da aula, vocês já fizeram uma explanação sobre essa questão, mas vou deixar aí na tela para que vocês possam, nas unidades escolares, conversar um pouco mais sobre a doutrina Morrow e a América para os americanos. Agora, vamos falar, então, do Big Stick na tela para vocês. Professor, pode fazer leitura, por gentileza? O Big Stick, em português o grande porrete, refere-se ao estilo de diplomacia lançado pelo presidente Theodore Roosevelt Jr., presidente dos Estados Unidos entre 1901 e 1909, como corolário da doutrina Morrow, 1823, segundo o qual os Estados Unidos deveriam exercer sua política externa como uma forma de deter as intervenções europeias, principalmente britânicas, no continente americano. Muito bem. Continuou? Dessa maneira, os Estados Unidos assumiriam a liderança dentro do continente. Exatamente. Bom, a doutrina Morrow é mais diplomática, ela é mais diplomática, mas também está intervindo em questões de outros países da América Latina. Agora, o Big Stick já é uma política mais violenta. Então, aqui ele é do século XIX, que é o grande porrete, é um estilo de diplomacia que diz assim, olha, nós não queremos interferência de europeus, mas nós, Estados Unidos, vamos interferir, inclusive, militarmente em outros países da América. E essa política, eu vou deixar aqui uma imagem que eu coloquei para vocês, dá uma olhadinha. Essa política, ela tem esse slogan aqui, fale com suavidade e tenha a mão um grande porrete. Theodore Roosevelt Jr. Que linda frase. Então, eles... Agora vamos pensar aqui, nós temos o Destino Manifesto, que é essa ideologia que diz que o homem anglo-saxão, representado pelo norte-americano, ele está imbuído por Deus, de levar civilização para toda a América. Nós temos o processo de expansão dos territórios norte-americanos para o oeste. Então, para o oeste, eles encontram ali na Califórnia ouro. Nós temos a Corrida do Ouro para a Califórnia, crescimento dessa região. E o que acontece? Nós temos um resultado de todo esse processo, que é a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, então, é uma guerra entre o norte e o sul. O norte, ele é mais ligado, mais alinhado com a manufatura, com o trabalho assalariado livre. E no sul, nós temos as plantations. Nós estamos em um período de colheita de algodão, tabaco e trabalho escravizado. Então, todo esse processo de expansão territorial para o oeste vai gerar também a Guerra de Secessão, vai desencadear esse conflito da Guerra de Secessão, que é mais um período bastante sangrento da história norte-americana, com um saldo de 600 mil mortos. A Guerra de Secessão, ela é a Guerra Civil, Jana? Guerra Civil americana. Guerra Civil americana, que ele tem no Vento Levou também. No Vento Levou, é verdade. No Vento Levou, não tinha feito essa relação. É verdade. Então, vamos ver agora um pouco mais como que os Estados Unidos interferiram em questões de outros países da América. Olha aí na tela. Nós temos, então, aqui o canal do Panamá. Vocês estão vendo que ele liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Isso vai encurtar bastante as distâncias. Os Estados Unidos participam do processo de independência do Panamá em relação à Colômbia. Em 1914, os Estados Unidos ganham o direito de terminar a construção do canal do Panamá. Nós temos também aqui a Emenda Platte. A Emenda Platte foi um dispositivo legal inserido na Carta Constitucional de Cuba que autorizava os Estados Unidos a intervir em qualquer momento em interesses recíprocos em ambos os países ameaçados. Vou pedir para voltar aqui. Qual é a relação dos Estados Unidos com Cuba? Os Estados Unidos, em 1898, participa do processo de independência de Cuba contra a Espanha. E o que os Estados Unidos ganham em troca? A Bahia de Guantanamo. Então, os Estados Unidos ganham dentro de Cuba esse território que é a Bahia de Guantanamo. Desta maneira, nós percebemos aí o imperialismo norte-americano crescendo em vários países da América. E eu vou deixar agora que as escolas, os professores continuem essa aula dentro das suas aulas, dentro dos seus momentos com seus alunos. Vou voltar para a rancharia, pedir para que os alunos se despeçam. Quero agradecer demais a participação de todos vocês. Vamos lá. Eu quero dizer também que foi muito importante a participação dos alunos de rancharia, do professor Cláudio. Eu agradeço muito a direção por ter autorizado a presença de vocês aqui. Quero dar um tchauzinho para as meninas. Então, professora, agradecer imensamente a essa contribuição. Agradecer a minha dirigente de ensino, a dona Lucimeli Adorno, a minha diretora, Ana Luque, a minha coordenadora, Elaine Dantas, Roberto Marinho, sem o qual não seria possível essa atividade, Karina Malinovich e toda a nossa equipe aqui da E.E. José Jorge. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Maria Júlia. Obrigada, Centro de Mídias, pela oportunidade. Agradecer a minha família e a toda a população daqui de Rancharia. Muito obrigada. Flávia. Também. Quero agradecer a minha família e o Centro de Mídias. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Estamos à disposição de vocês para qualquer outro tipo de atividade nesse sentido. Muito obrigado. Abraço a todos. Eu que agradeço. Um prazer imenso a participação de vocês. Aí dá tempo para a gente ver o protagonismo do dia. Será que a gente consegue? Professor Ed, se despeça da nossa aula. Muito obrigada pela sua participação também. Obrigado pelo convite, Jana. Aprendi demais. Obrigadão. Até mais. Então, vou deixar para vocês o protagonismo do dia. Olha lá. Jéssica Fernanda Emílio da Silva, do oitavo ano D. Professora Silmara Silva de Albuquerque, da Escola Estadual João Manuel do Amaral, de Araraquara, São Paulo. Parabéns pelo trabalho. Uma salva de palmas. Muito obrigada pela participação de todos os professores no chat, do professor Ed, do professor Carlos, das meninas lá de rancharia. E não se esqueçam de avaliar a nossa aula ao final. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.